Direto dos estúdios da TV Primeira, no Boa Vista, as notícias que marcam o dia a dia da nossa cidade. Começa agora o Primeiro Notícias. Ministro da Saúde visita São Vicente e anuncia a liberação de verba para a inauguração do Hospital do Maitá. E veja também, Fundo Social de Solidariedade entrega mais de 7 mil calçados para instituições cadastradas. Olá, eu sou o Carlos Lopes e o Primeiro Notícias está no ar. Começamos falando sobre um importante reforço na saúde de São Vicente. O ministro Alexandre Padilha anunciou a liberação de 1 milhão de reais para o Hospital do Maitá, na área continental da cidade. A verba será para a reforma da unidade e compra de equipamentos. Recepcionado pelo prefeito Billy e pelo secretário de Saúde, Eduardo Munhoz, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conheceu as instalações do Hospital do Maitá, que vai contar com 40 novos leitos. Construído em 2012, até agora não foi inaugurado por falta de equipamentos. Mas este ano, os recursos foram garantidos pelo governo federal. No caso de São Vicente, algumas que são obras das unidades de base de saúde já começaram a funcionar, a parte de reforma e ampliação. A parte dos leitos já está pronta, a parte da obra e uma boa parte dos equipamentos. São alguns equipamentos adicionais que precisam ter. A gente tem um cuidado dos equipamentos, por exemplo, em relação ao cuidado dos gases, do oxigênio, de como que funciona isso. Então, rapidamente vai poder colocar em funcionamento a população. E essa grande ampliação da unidade aqui do Maitá. Também foram entregues três novas ambulâncias e 112 bicicletas para melhorar o trabalho dos agentes comunitários da saúde. São investimentos na área da saúde, obviamente, e a gente está muito feliz. Ele vai investir agora, agora, ainda antes de encerrarmos o ano. Ele liberou um milhão de reais para melhorarmos, ampliarmos aqui o pronto-socorro aqui do Maitá, além de auxiliar na manutenção, no custeio. Então, nós estamos muito felizes. Tem algumas reformas de unidade básica que já estão ocorrendo. E finalzinho de 2013, com boas notícias, e acreditamos que 2014 será de muita vitória para a nossa cidade. Ainda durante o evento, o ministro recepcionou seis novos profissionais do programa Mais Médicos. E também aproveitou para conhecer os outros 14 que já estão trabalhando na cidade de São Vicente. Mais do que nunca, firmar essa parceria entre a cidade de São Vicente e o governo federal, através dos diversos investimentos que eles estão fazendo aqui, principalmente na área da saúde. Você vê lá na frente, nós temos a distribuição de 12 novas obras que vão dar início em janeiro. Aqui também vai ser uma UPA Porte 3. E também, na verdade, o que nós pleiteamos nesse momento é um investimento final para a gente abrir o hospital aqui da área continental, o hospital do Maitá. Após a apresentação dos médicos, o ministro aproveitou para conhecer as equipes e para vistoriar as viaturas do programa Melhor em Casa. E no Catiapuã foram retomadas as obras nos canais para diminuir um antigo problema às enchentes. A macro-drenagem vai beneficiar mais de 50 mil moradores. As obras incluem a drenagem dos canais das avenidas Alcides e Araújo e Lourival Moreira do Amaral e a reurbanização do local. A empresa responsável prevê a conclusão dos trabalhos em 10 meses. E obras também na Orla do Gonzaguinha, um dos principais cartões postais de São Vicente. Iniciada em setembro, a reurbanização segue em ritmo acelerado. Moradores e turistas já anotam as mudanças. Todo o piso será trocado. O trecho entre as ruas 11 de junho e Fregaspar já foi concluído. Os antigos quiosques também vão ser substituídos. O projeto prevê a construção de sete módulos, com quatro quiosques cada. Os dois primeiros ficam prontos até o final de janeiro. A Orla vai ganhar novo paisagismo, com jardins e bancos, duas ilhas com 16 banheiros, quatro deles para deficientes físicos e novo posto de salvamento, dos bombeiros, que será mais amplo e moderno. A iluminação será trocada seguindo o padrão que vem sendo implantado em toda a cidade. O abuso sexual e o trabalho infantil ainda preocupam. Você sabia que pode ajudar a combater esses crimes sem gastar nada? Basta participar do projeto Destinação Criança, lançado mais uma vez aqui em São Vicente. É preciso destinar uma parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lançada todo ano desde 2005, a ação Destinação Criança tem como objetivo conscientizar munícipes da importância da doação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está presente em toda a Baixada Santista. Para uma ação integrada de conselhos, você precisa captar recursos, precisa mobilizar recursos. Então, eles tomaram essa iniciativa de buscar a integração desses conselhos municipais, das nove cidades. E uma das pautas dessa rede metropolitana de conselhos municipais é fortalecer a captação de recursos. Então, dialogar com as empresas que têm atuação regional. Senão, a gente corre o risco de ter uma região muito desequilibrada, onde todo investimento é feito em um local que é mais desenvolvido, que tem mais investimento, tem presença mais forte da indústria ou das empresas, correndo o risco de deixar outras necessidades da região sem atendimento. Quanto mais recursos são mobilizados para os fundos municipais da criança e do adolescente, muito mais ações de atendimento a situações muito graves que envolvam crianças e adolescentes. E até mesmo, não apenas projetos que vão cuidar de situações já muito dramáticas, mas também ações que evitem que essas situações graves aconteçam. Para ajudar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o cidadão pode, através do pagamento do imposto de renda, sem alterar o valor original da cota, destinaram uma porcentagem para a iniciativa, que neste ano foi simplificada e incluída na própria declaração. Isso que a gente precisa dizer para a cidade, essa razão inclusive desse encontro com os secretários, com o prefeito, com as autoridades, dizer assim, nós temos produzido muitas experiências, muito qualificadas na nossa cidade, com muito pouco recurso, muito pouco recurso. podemos desenvolver outras tantas, podemos ser uma fonte também de produção de metodologias para toda a região, desde que a cidade entenda a importância desse trabalho, a cidade como um todo, não só seus gestores, não só as autoridades, as pessoas, todas as pessoas que contribuem, porque tem que contribuir, tem que pagar o imposto de renda, poderiam, essa é a questão, isso é que é o Destinação Criança, dirigir parte desse dinheiro, que iria lá para o Tesouro Nacional, para o nosso tesouro. O repasse de pessoas físicas pode ser de até 6%. No caso de pessoas jurídicas, o repasse é no máximo de 1%. Segundo o levantamento da Receita Federal em 2012, se todos os contribuintes de São Vicente colaborassem, o repasse para o fundo seria de mais de 4 milhões de reais ao ano. E no ano de 2013, a arrecadação foi de pouco mais de 31 mil reais. Esses projetos, esses programas, a você, em especial o Vicentino, pode ser da região como um todo, né? Mas é só visitar, visitar os programas, visitar as casas, as assistências que são feitas com esse recurso. Então, você que está nos assistindo, que puder contribuir, contribua com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, porque está na nossa casa e sabemos da importância de termos esse recurso e de estar do nosso lado e vendo as coisas melhorarem. O setor da moda cresce no país e cada vez mais precisa de mão de obra especializada. Desde agosto, São Vicente conta com uma escola de moda do Fundo Social de Solidariedade, que capacita moradoras da cidade com mais de 18 anos. A primeira turma do curso Roteiro de Costura recebeu certificados de conclusão de mais um módulo. Alegria, realização e muita satisfação marcaram a entrega dos certificados da conclusão de mais um módulo das turmas de moda do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. O prefeito, Luiz Cláudio Billi, e a presidente do Fundo Social, Valéria Lins, estiveram presentes na cerimônia para homenagear as alunas e falaram sobre a importância de ações como esta. Para a gente é uma alegria muito grande saber que realmente a gente está aqui com essas pessoas relatando a verdade, o que elas têm vivido. Além de qualificar, além de dar oportunidade, é uma fala muito manjada, mas dar vara para as pessoas pescarem. Hoje mesmo, minutos atrás, eu ouvi de uma irmã falando da outra, falando, olha, minha irmã estava acamada, estava depressiva, graças a esse curso, mexeu na autoestima dela, ela está aqui de pé, ela está feliz, entendeu? Nós estamos encerrando o ano alegre. Junto com o certificado, foram entregues às alunas um cartão de Natal e uma lembrança. Durante a cerimônia, as alunas dividiram com a primeira dama e o prefeito suas histórias de superação e conquistas. Eu aprendi bastante, né? Hoje eu estou fazendo roupa, fiz esse vestido para mim, faço roupa para minha filha, já fiz várias roupas. E é assim, principalmente o que foi de especial para mim foi a... Eu estava um pouco depressiva, me sentindo muito sozinha em casa. Como eu moro em apartamento, não tenho muita amizade. E aqui eu fiz bastante, além de ter aprendido, fiz muitas amizades boas. As alunas, assim, saíram muito bem com o aprendizado. Muitas não conheciam o que era uma máquina, saíram daqui assim, costurando. Eu chegava aqui de manhã, elas já estavam na máquina, costurando, fazendo as roupas que a gente confeccionou, que foi a saia, a camisa, a blusa. Foi muito gratificante. Quando eu vi aqui, eu não resisti. Eu entrei e fui dar parabéns. Mas não sabia nem que a primeira dama estava aí, né? E justamente, no parabéns, chamaram ela e eu dei parabéns a ela pessoalmente. Fiquei maravilhada de saber que aqui também a gente poderia fazer, não só bordado, como a costura. E eu acho que era tudo o que São Vicente estava precisando, né? E o que eu falei, eu acho que não tem que parar por aí. Tem que crescer mais e mais. Que Deus abençoe o prefeito, a esposa dele, para que isso continue cada vez melhor. O encerramento não poderia ser de outra maneira, que não fosse uma confraternização da realização de cada uma no curso. E mais uma turma da Escola Técnica da Área Continental recebeu o certificado de conclusão de curso. Foram seis meses de aulas teóricas e práticas sobre comércio. Aconteceu nessa última quinta-feira a 11ª formatura da turma em comércio pela ETEC Escolástica Rosa, em parceria com a Escola Municipal de São Vicente, Paulo de Tarso, que fica na Área Continental. A Associação Comercial de São Vicente foi palco da 11ª turma formada em técnicos em comércio. O convênio de sucesso entre o Centro Paula de Souza e ETEC Escolástica Rosa formou cerca de 17 alunos. Todas as aulas foram ministradas na Escola Municipal Saulo Tarso Marques de Melo, na Área Continental. São vários cursos, essa é uma das turmas dessa parceria. Já é a 11ª turma que nós estamos nesse convênio entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura aqui do município de São Vicente. E o fundamental é a educação, a necessidade que a região passa nesse momento, a qualificação de uma mão de obra específica, principalmente nessa área de comércio, que é uma área que é impulsionada constantemente aqui na região da Baixada Santista. Então a busca desses alunos por educação, a importância que a Prefeitura deu para isso junto ao Centro Paula Souza, vem coroar as necessidades de demanda do mercado de trabalho, mas a vontade e a expectativa dessa população que busca uma qualificação ou uma requalificação profissional. Eu acho que esse convênio entre o Paula Souza e a Prefeitura de São Vicente foi um convênio de muito sucesso. A gente está vendo isso hoje na formatura desses alunos, já nessa 11ª turma que a gente forma lá na área continental, uma área que não tem acesso ao ensino técnico, é uma área longe do centro, só tem uma escola técnica aqui no centro. Então nós levando junto com a Prefeitura esses cursos até essa área continental, você pode dar acesso para o aluno ao ensino técnico, se profissionalizar e exercer essa profissão aqui na cidade de São Vicente, que é o que está acontecendo com esse pessoal de comércio que está se formando hoje. Eles vão trabalhar em prestadores de serviços dentro do comércio da cidade de São Vicente. Fim de ano e vários feriados na agenda. Confira o expediente para os próximos dias em São Vicente. O prefeito Luiz Cláudio Bili decretou ponto facultativo nos dias 23, 24, 30 e 31. O passo municipal e demais repartições públicas, além de escolas municipais, estarão fechados. Os serviços essenciais como coleta de lixo, pronto-socorros, transporte público e guarda civil municipal funcionam normalmente. Como de costume, não haverá feiras livres nas próximas segundas-feiras, dias 23 e 30, e nos dias 25 e 1º de janeiro. Nos dias 24 e 31, as barracas serão montadas normalmente. A seguir, Fundo Social de São Vicente entrega mais de 7 mil calçados para entidades cadastradas. Como ficará o tempo para os próximos dias? Todos os detalhes da previsão do tempo você confere logo mais. Este programa é apresentado com apoio cultural de Arte Final Digital. Tchau!